Fala, guerreiros! Tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu quero falar sobre Rocking. Você já ouviu falar dessa modalidade, desse esporte, Rocking? Sobre isso que a gente vai falar hoje. Se você é militar, com certeza você já ouviu falar. Fica ligado que eu vou explicar pra você e vou te dar algumas dicas, de repente, pra você começar, porque é um tipo de atividade ideal pra você futuro militar e pra você também que já é o militar das Forças Armadas. Já destrói o like, guerreiro, já se inscreve no canal, porque é mais um vídeo aqui bisurado pra você falando de atividade física, de preparação física pra futuros militares e pra militares. E hoje a gente vai falar sobre Rocking. Se você é militar, com certeza você já ouviu falar e com certeza você já praticou isso várias vezes, mas talvez não com esse nome, talvez você conheça como marcha. Exatamente, marcha, marcha, marcha é algo inerente aí às Forças Armadas, principalmente ao Exército, à Infantaria, às armas ali, né, que é quando a tropa faz um deslocamento no terreno, né? Você pode fazer uma marcha andando, você pode fazer uma marcha motorizada, você pode fazer uma marcha com dois tipos de modais, então você faz um pedaço da marcha, um trecho da marcha você faz de viatura e outro trecho você faz andando, existem diversos tipos de marcha. Porém, lá nos Estados Unidos, principalmente, existe uma tradução muito grande desse tipo de atividade, né? Feita por militares e também por civis e recentemente eu voltei a praticar, né? Eu sempre gostei muito de fazer marcha durante a minha formação, principalmente, né? Não é algo que você sente prazer durante um curso operacional, porém era algo que eu gostava e que inclusive me destacava muito, né? Talvez pelo fato de eu ser alto, de eu ter as pernas grandes, né? Não sei, talvez pelo fato de eu gostar muito de correr e ter uma relação ali com a corrida, então eu sempre gostei muito de fazer esse tipo de atividade. E aí, recentemente, eu comecei a ver uns conteúdos americanos e eu descobri que, caramba, tem pessoas lá que praticam marcha, que praticam rocking. E aí eu entrei num programa de treinamento, voltei a praticar e é sobre isso, né? Eu quero compartilhar isso com você porque, de repente, eu posso também te estimular, te motivar a começar esse tipo de atividade. E o rocking, pessoal, nada mais é do que marcha, como eu falei, que é você andar, você se deslocar com um peso. E aí você pode transportar esse peso basicamente de duas formas. Você pode utilizar um colete como esse aqui que eu estou usando, onde você consegue colocar peso nele, né? Você consegue colocar nesse meu aqui até 20 libras, né? Que dá um pouco mais de 9 quilos, quase 9,5 quilos. E aí você pode ir colocando esse peso, né? Você não precisa estar com ele o tempo todo com esses 9 quilos, você pode ir modificando o peso dele e você pode simplesmente andar com esse peso, né? Por uma distância. E aí eu não quero que você compre um colete desse, coloque o máximo de peso e saia pra andar 50 quilômetros. Não, não é assim que funciona, né? Tudo que você vai começar, todo tipo de atividade, nem só atividade física, você tem que começar devagar, você tem que começar com nenhum peso. Então, de repente, se você nunca caminhou, cara, começa a caminhar sem nenhum tipo de peso. E aí depois você vai fazendo alguns ajustes, né? Você vai colocando um pouco mais de peso. E a segunda forma que você pode transportar o seu peso é através de uma mochila, que você vai colocar nas suas costas, né? Que o americano chama de Ruck. Então, você vai colocar a sua Ruck nas suas costas. E aí tem vários conteúdos aqui que eu vou trazer pra você, né? Que tipo de mochila você pode utilizar, como que você ajusta a mochila, como que você ajusta a sua alça e sua barrigueira, como que você coloca o peso dentro da sua mochila. Eu vou trazer esse tipo de conteúdo pra você. Fala pra mim se você quer esse tipo de conteúdo aqui no canal, tá bom? Fala pra mim aqui nos comentários. Mas a minha ideia é começar a trazer, a compartilhar um pouco disso com você, até porque isso vai ajudar muito você, futuro militar, quando você estiver na sua formação e quando você for fazer marchas militares. E aí, quais são os benefícios desse tipo de atividade pra um futuro militar ou até pra um militar das forças armadas, das forças policiais? Então, primeiro, você consegue queimar muito mais caloria do que uma simples caminhada. Segundo, você consegue fazer um trabalho de fortalecimento muito grande nas suas pernas, o que é fundamental pra um militar, né? E terceiro, você já começa a treinar pra um tipo de atividade que vai ser muito feita durante a sua formação. Infelizmente, cara, pelo menos na minha formação na mão foi assim, na minha formação no curso de guerra na selva foi assim, a gente não tem tanta orientação dentro do exército da técnica correta de você fazer uma marcha. Então, a gente simplesmente vai e coloca um peso nas nossas costas, vai andando, ninguém explica pra gente que tipo de meia a gente deve usar, como que a gente faz pra maciar o nosso coturno, qual que é a importância de você usar um short térmico, como que você distribui o peso da sua mochila nas suas costas. A gente não aprende isso muito, pelo menos foi assim na minha formação, a gente não aprende muito a teoria disso, a gente aprende na prática mesmo, né? Então, e isso faz com que a gente cometa muitos erros, isso faz com que a gente se machuque muitas vezes, né? Eu lembro muito bem que quando eu fui fazer o curso de guerra na selva, eu não treinei marcha, né? Eu treinei pouquíssima marcha, né? E aí hoje, eu tô fazendo esse programa americano, né? Que é utilizado pelos forças especiais americanos pra que eles treinem pra cursos operacionais. Hoje eu vejo que, caramba, eu podia ter me preparado muito melhor, né? Eu podia ter me preparado de uma forma muito mais profissional pra realizar o curso de guerra na selva e com certeza isso teria me ajudado demais. Então, é importante você fazer esse tipo de atividade, né? É uma atividade simples que você pode fazer, você não precisa ter uma mochila militar, pode ter uma mochila, né? Não uma mochila qualquer, mas uma mochila com algumas adaptações que você vai conseguir utilizar. E um quarto benefício muito legal também que eu vejo é que você pode fazer isso de duas formas. Você pode fazer isso em uma academia, né? Você pode fazer um working em uma academia, na esteira da academia, tá? Ou você pode fazer isso como a gente tá aqui agora, né? Na natureza. E é muito bom pra você esparecer, pra você esquecer seus problemas, pra você conhecer novos lugares. É um tipo de atividade que você pode fazer, independente do seu condicionamento físico. Então, como eu falei, você não vai começar aí com 30 quilos nas suas costas, andando 30 quilômetros. Até porque você nem vai conseguir, tá? Então, você começa fazendo uma caminhada, depois você coloca 2 quilinhos ali na mochila, né? Ou você compra um colete, aí você coloca 2 quilinhos no colete, aí você anda, vai andando um pouquinho mais, né? Então, tem todo um processo aí pra você evoluir o seu working e com certeza isso vai te ajudar pra caramba durante a sua formação militar. E pra quem é policial, pra quem é operador de segurança pública, também é muito importante, porque muitas vezes esses profissionais passam ali 24 horas com um colete na carcaça. Um colete que é pesado, tá? Porque além de ter a placa balística, você vai ter munição, você vai ter equipamento, você vai ter rádio, você vai ter seu fuzil, você vai ter sua pistola, você vai ter granada. Então, o cara vai estar ali muitas vezes com 10 quilos na carcaça durante 24 horas. E aí você pensa que, ah, não, é tranquilo, né? Não é tranquilo, não, tá? Então, é muito importante você fazer um tipo de treinamento que vai fortalecer o seu corpo, que vai fortalecer a sua lombar, que vai fortalecer o seu core, que vai fortalecer o seu ombro. Afinal de contas, o seu corpo é seu instrumento de trabalho. Você não quer estar na rua com um corpo que não está condicionado pra você fazer o seu trabalho, porque isso pode colocar a sua vida em risco, tá? Então, working é um tipo de atividade muito massa, importante pra você aí, pra você, pra que você possa desempenhar, né? Desenvolver as suas atividades. E pra você também, futuro militar, já começar a ter um contato, né? Com atividade militar. Mais uma vez, né? Falando lá dos Estados Unidos, porque a gente tem que tomar como referência países que estão mais evoluídos que a gente, né? E nesse sentido, os Estados Unidos, eles estão muito à frente aqui do Brasil nesse tipo de treinamento militarizado. E aí, lá é muito comum pessoas que vão entrar na carreira militar, até porque o processo seletivo deles é diferente, né? Eles têm prova de marcha, né? De rugby. Eles têm outros tipos de atividades que aqui a gente não tem. Mas lá é muito normal pessoas que vão entrar na carreira militar já fazerem treinamentos militarizados, já fazerem marcha, já aprenderem a usar um couture de uma forma correta, já aprenderem a fazer um kit, né? Já aprenderem a preparar sua mochila, tá? Então, de repente, isso pode ser algo que te interessa. E eu vou, mais uma vez, né? Falando aqui pra você, eu vou trazer mais conteúdo sobre isso, porque eu acho que pode te ajudar pra caramba, beleza? E fala pra mim aqui, se você gostou desse vídeo, se você quer mais conteúdos, se você tem dúvidas sobre esse tipo de atividade, eu quero que você deixe aqui um comentário e me fale o que você pensa sobre isso, tá? Pra que isso também me dê ideia de trazer novos conteúdos pra você. Então, um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.